Oi, moras do meu coração, voltei de novo fazer as receitas. A minha mão tá um pouco trêmula, mas estou aqui para agradecer a Deus em primeiro lugar e agradecer a vocês pelas orações. Eu estou continuando em tratamento porque eu estou com artrite autoimune. Hoje eu vou fazer uma receita para vocês, bolachinha família, é uma bolacha com farinha de trigo de fermento, com fermento, não precisa pó royal. Então eu vou baixar a câmera, nossa desculpa, vou baixar a câmera e volto mostrando os ingredientes. Então para a nossa receita bolachinha, eu vou colocar no liquidificador, dois copos americanos de leite, é muito simples de fazer essa bolachinha, dois copos americanos, aqui pela risquinha aqui assim ó, tá? Pela risquinha assim, de açúcar, bate tudo no liquidificador para depois sovar, de ajudar que eu tá para me sovar com a minha mão. ó, três ovos inteiros, um copo americano, ó, você está vendo, tá faltando um pouquinho ó, de óleo, então esses ingredientes eu vou bater no liquidificador, tá? E tem os quatro copos de farinha de trigo, igual com o fermento, tá vendo? Já a vovó volta. Então bora dar continuidade na nossa receita. Já bati ó, os ingredientes do liquidificador, então vamos colocar um, dois, os quatro copos americanos de farinha de trigo. Se precisar, porque vai do tamanho dos ovos, e os ovos eram bem grandes, se precisar, aí eu vou colocar mais farinha de trigo. Vou colocar aqui os ingredientes, né? Bati no liquidificador. É muito simples de fazer, gente, eu quero agradecer vocês pelas orações. Esta mão aqui, eu não tava mexendo com ela, eu fiquei um ano e tô em tratamento ainda, tá? Fazendo tratamento. Então, igual eu falei, se precisar, vou colocar mais farinha de trigo. A farinha de trigo vai ser até o ponto da massa. Ó, farinha de trigo com fermento, eu vou colocar mais. Porque os ovos eram grandes. E vocês vão adorar fazer essa receita. Vocês desculpam, porque eu fiquei com a mão trêmula, mas o importante é que eu tô gravando pra vocês, né? Quantos pediram pra mim voltar. E graças a Deus, hoje eu tô aqui. E todos que estão fazendo oração por mim, continuem a oração. A oração é uma... é igual um fechinho de vara. A oração tem poder, né? Eu achei que nunca mais eu ia fazer receita nenhuma. O doutor falou pra mim que, às vezes, eu não ia nem... Eu não ia poder mexer nem com as mãos. E graças a Deus, voltou o movimento da minha mão. Tô aqui. Ó, vai render bastante. Ela assa rapidinho. Então, vou terminar de sovar e volto fazendo as rosquinhas. Seguidores do meu canal. Olha, vocês podem colocar um quilo de farinha de trigo com fermento. Fazia muito tempo que eu não filmava, não fazia receita. Um quilo de farinha de trigo com fermento. Porque se os ovos for grandes, igual o que eu coloquei aqui, a massa tem que ficar assim, ó. Ó, bem firme. E uma pitadinha de sal, por último. Porque, vocês desculpem, porque a mão da vovó dói. Eu tô fazendo isso aqui, porque eu adoro, sabe? Eu adoro fazer seguidores do meu canal. Vai dando like e pode passar um mensagem, eu já tô respondendo. Porque eu não conseguia mexer com esta mão, gente. Esta mão, ó. A mão direita, a qual eu sovo. Olha pra vocês, ela vai ficar uma massa bem firme. Pra depois, eu fazia as rosquinhas. Rosquinhas com farinha de trigo e com fermento. Olha, tá boa a massa, ó. Ó. Tá meio pegajosa, mas a gente pode untar, porque eu não tô tentando mais sovar. Tá doendo muito minha mão. Volto fazendo elas. Vamos começar a enrolar a bolachinha. Unto um pouquinho, assim, ó. Com farinha de trigo. Vai, já vai dando like pra vovó. Compartilhando. Inscrevendo. Continuando a inscrever no canal. Gente, é um milagre de Deus. Eu tô fazendo isso aqui, ó. Quando a gente tem fé, e quando a gente tem vontade de fazer as coisas, ó. A forma untada, ó. Eu já tinha pensado em desistir. Mas já falei em vários vídeos. Desistir é pra aqueles, pras pessoas que fracas, que não têm fé. E a oração de vocês, todos me ajudaram muito, porque eu tô vendo muitos comentários. Tô postando os shorts, porque eu não tava tendo vídeo pra postar. Entendeu? Ó, tem um pouquinho de farinha de trigo. Eu tô untando a mão. Aí vocês podem jogar o quilo de farinha de trigo aqui. Aqui não, né? Uma vasilha que vocês vão fazer a rosquinha. E os... Já pode colocar os três ovos. É muito simples. Olha que beleza, gente. Olha, olha. Aí, porque fazia muito tempo. Eu nem tô com a receita aqui. Eu até esqueci. Que jeito que era. É um quilo, tá? Um quilo de farinha de trigo. E os dois de açúcar. E um mal cheio de óleo. Que eu tô dos copos americanos. Aí vocês pegam e já jogam, que põe um quilo de farinha de trigo na onde vocês fossem amassar. E é a conta. Tá bom? Ó, ó. Olha, amor, que beleza. Olha, olha. Então o forno já está ligado. Deu quatro forno. Ó, um quilo de farinha de trigo com fermento. Dois copos de leite americano. Três ovos. Uma pitada de sal. É só isso. Olha que lindeza. Vou voltar com elas assadas.